Opa! Boa noite, pessoal. Iniciamos mais uma transmissão do Global Lean 106. Essa é a iniciativa da Prática Lean, que conta com o apoio do Rocha.org. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com o Robert Marichenko. O Robert é o CEO e fundador do Linkor Supply Chain Group e é o presidente da Camarque Publications. Seus prêmios de destaque na indústria, pessoal, incluem o Distinguished Service Awards do CSMP, que é o Conselho de Profissionais de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, o maior reconhecimento possível para os profissionais da indústria de cadeia de suprimentos. O Robert, ele escreveu cinco livros de negócio, mais recentemente o Discovering, Hiding Profit. Seus outros livros incluem dois livros premiados pela Shingle Research, Pessoas, Guia de Águia do Líder para Criar, Gerenciar, Sustentar, Organizações Institutas e o famosíssimo Construindo o Fluxo de Atendimento Lean. Além disso, pessoal, o Robert é o autor do livro Tudo o que sei sobre Lean, Aprendi no primeiro ano da escola e o Lean Six Sigma Logistics. Seu romance de estreia, Drifting Room, ganhou vários prêmios, incluindo o EBPA, Benjamin Franklin, Gold Winner Awards de Melhor Ficção Científica. Gente, é sensacional. Muito bem-vindo, Robert. É um grande honra ter você aqui hoje. Obrigado, João. Eu acho que tudo o que você disse foi... Você estava dizendo coisas boas sobre mim, certo? Sim. Ele falou... Obrigado, João. Eu acho que tudo o que você disse aí são coisas boas sobre mim, não é isso? Sim, Robert. Eu te apresento. Muito bom. Obrigado. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Thank you. Eu gostaria de agradecer, pessoal, a presença de todos e pelo compartilhamento do evento pelos embaixadores Global Lean Six. Lembrando que criamos as perguntas em conjunto por meio dos nossos grupos no WhatsApp. Se você ainda não entrou nos nossos grupos, procura o link por aí, coloca no comentário cadê o link que eu mando o grupo para você. O link do grupo do WhatsApp ou Telegram, certo? Gente, a gente vai ter uma breve apresentação do Robert sobre o Lean Supply Chain e depois a gente vai entrar para as perguntas que vocês fizeram sobre logística Lean. barato mais. So, John, we're going to start to share a screen with the slide and you're going to make the presentation and after that, we're going to start the questions and answers, okay? That's perfect. So, what I'll do so we can show you the slides in Portuguese is I'll just have João to advance them for me and I think I've prepared for maybe 30 minutes so we can get to the questions. but what I would like to show you are just the things that we're talking about right now in the supply chain industry, the most relevant topics that we're talking about these days. So, o João vai passando em português, certo? A apresentação, enquanto ele vai falando e conversando, mas basicamente o que ele quer dizer são os principais tópicos, os mais relevantes nesses dias, ok? Ok, so going to slide two, going to the next slide. So, what I want to do here is just, you know, we all know, no matter where you are in the world, that it is, in fact, a changing world and these are the elements, the big elements that are impacting us these days and so, essentially, and I have, you know, some friends in South America and certainly any place in the world, what we're seeing right now is that there is disruption in almost every single industry that exists and that is even before COVID. Então, não importa onde você esteja hoje em dia, você vai estar notando que está tendo mudanças e nós estamos passando por um momento de muita perturbação. Então, onde você quer que esteja, você deve ter amigos em outros lugares nos Estados Unidos que você nota que está acontecendo e as empresas estão passando por esse tempo de perturbação muito, muito forte. Very good, thank you. So, going to the next slide. So, while this is creating problems and challenges for people, it actually is creating a very exciting time as well. And I'll stop there for translation. Mesmo isso causando uma perturbação muito grande, isso aí também está criando, de certa forma, um momento muito excitante também, né, para a criação. So, what's exciting about this is that because things have changed so fast inside our industries that our, as you see in the slide here, our collective skills, talents, approaches and management systems are struggling to keep pace. So, what this means is that in particular in business, there is no such thing as an expert anymore. Nobody knows exactly what to do anymore because things have changed so fast. Então, o que que é exatamente excitante, né, que ele citou? Ele leu a frase, né, nossas perícias, talentos e abordagens e sistema de gerenciamento coletivo estão com dificuldade de manter o ritmo, né? Então, isso elimina aquela figura do expert. Não existe uma pessoa que saiba prever tudo o que está acontecendo. Então, todo mundo está junto. Ninguém realmente sabe o que fazer, né? And that's exciting for the Lean community because what we're seeing now is the organizations that are most successful recognizing there's no such thing as an expert. Nobody knows exactly what to do. So, the organizations that are successful are those that have the courage to try things, to experiment. to run experiments, to see what works and what doesn't. And this really lines up with Lean thinking and that we draw a hypothesis and then we try things to see what works. Então, isso é bem legal para as pessoas que estudam Lean, que pensam Lean, porque como ninguém sabe realmente o que fazer, isso está bem alinhado com o pensamento Lean de tentar novas coisas, de ter a coragem de ir lá e testar a hipótese, de ir lá e tentar realmente para ver se consegue melhorar. Isso está muito alinhado com o Lean. Very good. So, moving to the next slide. So, recognizing that there's no such thing as an expert any longer, we have been learning a lot about supply chain. And this is, to me, one of the most important things that we've learned over the last few years. And that is that most business decisions are ultimately manifested in the supply chain. Consequently, significant knowledge required to prioritize business improvement opportunities rest within our supply chain performance. This is a real aha moment. So, what it means is that no matter where you are in the business, if you make a decision, there is a very good chance the impact of that decision will be manifested in the supply chain of the business. So, tendo em vista que isso é um momento de mudança e que ninguém realmente é um expert, tendo isso como premissa, ele fala que a maioria das decisões dos negócios se manifestam, de alguma forma, na cadeia de suprimentos. Então, é um conhecimento significativo e necessário para priorizar as oportunidades de melhoria dos negócios. a gente está apoiado no desempenho atual da cadeia de suprimentos. E quando qualquer pessoa toma alguma atitude, alguma ação, isso acaba diretamente impactando na cadeia de suprimentos. So, when you think about it, what this means is that even if you're in product development, if you make a good or bad decision, you will create value or waste, but you will not create value or waste in product development, you will create it in the supply chain. If you're in sales and marketing and you make a good or bad decision, you will create value or waste, but you will not create it in sales and marketing, you will create it in the supply chain. So, what we're recognizing now is that the organizations are starting to understand that the supply chain is now the repository for all of the decisions that are being made inside the organization. Então, mesmo se você estiver no meio da manufatura em si, qualquer decisão que você tome, seja ruim ou boa, vai acabar refletindo na cadeia de suprimentos. Se você estiver na vendas ou marketing, qualquer decisão que você tenha também vai estar espelhando na cadeia de suprimentos. Então, ele acaba sendo um repositório para tudo, né? Tudo acaba espelhando de alguma forma na cadeia de suprimentos. Então, isso acaba deixando a cadeia de suprimentos como um crítico para toda a organização. Ela é um ponto crítico. Muito bom. Vamos para o próximo slide. Agora, quando nós pensamos sobre a linha de suprimentos end-to-end, e eu vou ser o primeiro a admitir que esse slide tem muito mais palavras no dia, mas é feito assim por um motivo. Então, se a gente começar a falar do Lean, esse slide está totalmente contra tudo que o Lean prega, mas ele fez isso de propósito. Então, esse slide tem os característicos e descripções da linha de suprimentos e da linha de suprimentos. E quando você olhe a isso e você olhe a essa definição da linha de suprimentos, você vê palavras como plan, visível, stable, flexível, reliable, highly collaborative, operational feedback loop, flow, speed, lead time reduction, process discipline, inventory optimization, first-time quality, pull, pace-setting process, highest value, total cost. Então, quando você vê essas palavras, que estão em negrito, planejadas, visíveis, estáveis, flexíveis, confiáveis, altamente colaborativas. Loop de feedback operacional, fluxo de ponta a ponta, velocidade, redução do lead time, rigorosa disciplina de processo, otimização de inventário, qualidade de processo desde o início, ritmo de demanda do cliente, puxada do processo, acionado pela puxada de processo que determina o ritmo, maior valor, menos custo total. Então, quando você vê essas palavras, você vê o fluxo que as empresas estão, tomando, para poder seguir, essa ordem. Então, por exemplo, uma organização que está começando a sua jornada, de linha de suprimento, eles podem apenas trabalhar com o planejamento, e a visibilidade. Eles podem apenas trabalhar com essas duas coisas, porque esse é o começo do trabalho. Então, uma empresa que ainda está começando, está na fase de maturação da cadeia de suprimentos, provavelmente ela vai estar trabalhando nessas duas primeiras palavras, planejamento e na visibilidade. isso aí, são as duas primeiras coisas que devem ser feitas. mas isso aí é uma descrição do geral do que a gente está tentando atingir. muito bom. Então, vamos para o próximo slide. Então, quando nós olhamos isso agora, essas são as coisas que nós aprendemos durante os últimos anos, sobre a cadeia de suprimentos. Então, o que nós percebemos é que estamos tentando implementar o flow, mas esse é o objetivo, mas o que nós realmente percebemos é que isso é muito sobre a visibilidade, e, mais importante, é sobre como fazemos decisões dentro da organização, porque se tiver flow ou não, é realmente uma função das consequências das decisões que são feitas dentro da organização. Então, quando a gente está tentando criar um fluxo, a gente começa e ele quer dizer que está, primeiro, indo para a visibilidade, está totalmente baseado em todas as decisões e indo para as consequências. Isso, o fluxo está totalmente em função disso tudo. Jao, se você acertar uma vez, tem que ter uma transição. aperta a entra, João. Yeah, very good. o que estamos reconhecendo é que, se você olhar para a end-to-end supply chain, e o que estamos tentando fazer é criar flow de consumo de consumo através de distribuição, através de produção e até inbound, há muitas pessoas na organização fazendo decisões que impactam nossa capacidade de ter verdadeiro continuo de flow através da end-to-end supply chain. Então, quando você fala desse fluxo, tem muitas pessoas que vão da parte da gestão para o inbound, mas tudo isso indo para o valor da cadeia total do suprimento, certo? bem, muito bom, então, vamos para o next slide. Isso mostra o o que estamos aprendendo e o que estamos aprendendo agora é que implementa de lean e de really about how we're making decisions in the organization and this is very interesting because if you look at the impact of decisions now we know that two things happen when you make a business decision inside a company two things happen you get the value or the intended consequence of that decision that's what you want to happen and you thought would happen so that's why you did it but you also get unintended consequences in other parts of the business and this is what is creating the waste então quando você vai olhar com a visão limpa o negócio quando você vai fazer uma decisão interna mesmo você tem a parte intencional que você quer fazer e acaba gerando o valor mas também você tem as consequências que não são intencionais que você acaba indo para o lado oposto and what's very interesting about this is that what we recognize now is as our careers develop and you go from you know just beginning at your career to being a manager to being a director to being a senior leader really what's happening is your job is just turning into you're a decision maker so when you are CEO all you do is make decisions but what's very interesting is that very few of us have had any formal training on how to make a good decision então à medida que a nossa carreira vai vai se desenvolvendo as pessoas vão vão passando de gerentes para diretores para para CEO e a gente vai cada vez mais tomando decisões e a principalmente quando você está no topo você basicamente só toma decisão e as pessoas simplesmente não são ensinadas como e nem treinadas como tomar essas decisões so classic example would be you make a decision to pay to go to a low cost country to get lower unit cost for material but you increase so that's the intended consequence but you increase lead times to six months and you have huge amount of inventories and poor quality because of that decision então um bom exemplo você quer ir para um para um país que o custo do material é é é mais baixo então você toma essa decisão de ir mas você aumenta o lead time você aumenta o tempo para ter isso então você tem que aumentar o estoque e sem falar que pode também ter um produto com a qualidade inferior então quando você está nessa função de tomar as decisões a gente tem que de forma colaborativa sempre tentar perceber onde está essa parte que as consequências que não são intencionais e quais os desperdícios que elas podem gerar com as decisões excellent so going to the next slide so this this introduces the concept of thinking horizontally então ela esse slide dá uma introdução do pensamento horizontal because what what we have to realize is our businesses are structured vertically business strategy product development sales and marketing supply chain operations they are vertical but information and product flows horizontally so if we are going to implement flow then we have to be thinking horizontally when our structures are vertical então basicamente as as empresas elas são são verticais né é a parte de estratégia de negócio produto vendas e marketing a cadeia mas se você quiser implementar o fluxo o fluxo ele é basicamente horizontal então você tem que pensar horizontalmente para conseguir aplicar com sucesso and this sounds easy in theory so it's it's we ask ourselves well why is it so hard because we know this is hard and the reason why it's hard is because where you are in the business you have different biases então na teoria é muito muito fácil mas por que que é tão difícil quando você vai implementar de fato porque simplesmente na vida na vida real você tem diferentes formas de que acontecem as coisas and these biases exist because we're just looking at our piece of the business and not the entire business these biases exist because of how we're measured KPIs they exist because of our education our experiences our successes our failures and so we all have a different view of how the business should run but because of that we are not making coordinated decisions so this way things take is the bias they happen because there's a inclination to this happen so we don't put this on the table in a natural to analyze and achieve what we really want so if we're truly going to implement flow across the end supply chain it is an absolute requirement that as leaders we become systems thinkers we have to see the entire system so if we want to apply the flux horizontally we as decision makers we have to able to see the whole to reach the objective we have to take a decision by seeing the whole excellent so going to the next slide so this idea of systems thinking let's connect this now with what we have learned over the last three months então essa conexão que ele fez aí vamos analisar um pouquinho pelo que a gente aprendeu nesses últimos três meses so the first thing is around end to end supply chain management and the lean supply chain relative to risk in the supply chain então na aplicação da cadeia de suprimentos e no lean esse risco é quando se bate na cadeia de suprimentos the big lesson learned is that before covid everybody thought that supply chain risk was the risk of supply being interrupted people thought it was the risk that your suppliers wouldn't supply to you but now what we know is that covid taught us that there's actually a risk of demand changing significantly in either going through the roof increase demand or demand dropping right to zero so when we think about covid we thought that the supply would be impacted because the suppliers would not be able to provide but the big impact that happens is just on demand the demand was highly impacted by everything is happening so the very essence of end to end supply chain risk has changed now it's changed from just the risk of suppliers not being able to supply to the risk of demand having some significant change to it sorry it's just cut the audio could you repeat for me sorry yeah I was just saying so what this means is the whole definition of lean end to end supply chain has risk has changed from suppliers not being able to do to supply us to what happens what will we do if demand changes in some significant way então ele resumiu um pouquinho o grande risco mudou se os fornecedores vão conseguir fornecer mas e sim no risco da demanda que flutuou and so this introduces three very important components to the lean supply chain and these are visibility capability and resilience so this leads to lean three great characteristics of lean supply chain visibility and resilience where visibility is what is our ability to see what is happening so what is our ability to see that there is some significant change happening in demand whether it's demand is going way up or demand is going way down Então a visibilidade está ligada a nossa habilidade de conseguir enxergar essas mudanças na demanda a demanda está indo para cima ou para baixo e second it is making us we need to understand our capability which we defined as what is our ability to react to what's happening so even if we can see that something significant is happening in the supply chain from a demand point of view what is our ability to actually plan and react to that Então a capabilidade está ligada à habilidade de reagir mesmo que a gente consiga ver que alguma coisa está acontecendo no ponto de vista da demanda qual a nossa capacidade de reagir ao que está acontecendo para term de da empregada então isso é justamente o que as empresas estão fazendo agora elas estão olhando para o propósito olhando para as pessoas as habilidades que as nossas pessoas têm falando da empresa o processo e a tecnologia e os parceiros da empresa Very good so going to the next slide so if we keep this visibility and capability and resilience in mind what we did recently was we developed a maturity model and it's a maturity model that shows an organization the level of maturity that they are relative to the key elements of visibility capability and resilience Então quando a gente fala da visibilidade da capabilidade da resiliência a gente está falando do modelo de maturidade do risco Então toda essa avaliação do modelo deve ser baseado nessas três características Então eles fizeram uma pesquisa com 62 empresas para saber esse modelo de maturidade onde essas empresas se encaixavam nesse modelo Então ele pode compartilhar com a gente o link do webinar que eles fizeram a respeito dessa pesquisa mas ele quer comentar uma coisa bem interessante sobre o resultado Então uma das questões foi sobre a torre de controle Então quando você fala de visibilidade capabilidade resiliência qual é a capacidade da empresa de controlar no tempo a tempo real E uma coisa bem interessante dessas 62 empresas que responderam o maior grupo estava no nível 1 de maturidade 33% e apenas 4% estavam no nível 5 isso quer dizer que a grande maioria das empresas nunca tinham nem ouvido falar do conceito de torre de controle Então se vamos para o next slide e just give you an idea of what I am even talking about and this is an example of lean core control tower here in the United States but this is what organizations are now doing for themselves as well they are building this essence of the control tower so they can see what's going on with information flow across the supply chain so they can see what's happening with inventory across the supply chain so when things change fundamentally they have the ability to plan and react to it so this slide he mostra an example of the control of the link core but what he wants to is that you have everything in view and control and this can react quickly with information that you have and you can see just what are on some of these screens things like shipment visibility routing threats which is are there shipments that will not get there where they need to go on time load coverage is that our transportation providers picking up the freight as our standard work being done for the day and our daily metrics red or green Então você pode ver coisas como a visibilidade de expedição as ameaças da rota você vê tudo que pode acontecer ali as probabilidades que podem acontecer na rota a cobertura da carga toda parte que do transporte que está coberto ou não você consegue enxergar ao vivo como está muito muito bom então se vamos para o people, and this is what I'll leave you with for the formal part of this of this presentation is this concept of the control tower is so critical so when we're doing our training with our, with organizations, we put up this slide and we say what information would you want on these monitors that would describe the performance and health of your supply chain? and this is the first thing that we need to do now if we're going to implement lean and continuous improvement in our supply chains end to end we have to make them visible and we have to have a coordinated effort to make it visible então isso é uma coisa que a gente tem que ter para iniciar se a gente quer implementar um fluxo lean na nossa rede de suprimentos uma coisa a gente tem que dar visibilidade para a gente dar suporte para o que a gente quer atingir ok and I think that that if you go to the next slide I think that was so that's the those just some things I wanted to show what's what companies are thinking about now and how COVID has changed the essence of us thinking about what are we going to do if there's a significant change in demand então ele quer quer mostrar com tudo que o o COVID está agachando como é que está causando como é que as empresas estão reagindo e ele quer mostrar para a gente um pouquinho como que as empresas estão lidando com isso ok ok roberts we're going to screen or we're going to make the questions and answers yeah let's maybe make the questions first and then I can see if I have something to support I'll bring it up ele falou para a gente começar logo nossas perguntas e depois ele vai mostrar alguma coisa para dar base para o que a gente for trazendo beleza então vamos começar com as perguntas qual é o roadmap para implantação de rotas e rotinas de abastecimento Robert what is the roadmap for implement supply routes and routines yeah so that's a good question and let me see if I can when when we talk about supply routes and routines I think we're talking specifically about transportation correct so he said it's a good question but when he talks about routes and routines he thinks he's talking about transport is that right I think here we're asking about routes logistic and routes of maintenance also I don't know we talk about the intern transportation but we we're talking about the external as well yeah very good so I'm going to try to share screen here okay and okay can you see a screen yes yes and it says network design process yes so this is this is the the four-step process for creating the design the network design for external and internal routes it's step one is the pre-planning and data collection and data scenario determination step two is current state baseline development then step three is future state modeling and deliverables and then step four is you present the deliverables to the stakeholders in the supply chain so he is showing basically how is the network design of process he shows four steps the first part of the project is the plan of data and the design of the scenario the scenario the second is where we are the base of the development the third is the future you make a model e um desenvolvimento e a quarta parte fala do na apresentação que você vai falar fazer do projeto de desenvolvimento os stakeholders e tudo mais so i'm gonna change is is the slide changing for you yes okay i'm gonna give you an example so that there would be an example of this is an example of the output of developing that network design where it's showing transportation routes and then all of the transportation and inventory and warehousing cost factors of the road design ele está mostrando agora o passo quatro né que são onde a gente quer chegar na apresentação toda toda parte de da da rota pro do do armazém para a fábrica e como que é feito isso no como a gente vai chegar lá so that that is so so yes there is a very a very structured way to do your route design and this is an example of the output então essa é uma forma bem estruturada e é bem complexa de de fazer essa o design da da rota isso aí é o output que sai desse planejamento o varejo alimentar é extremamente dinâmico com isso como garantirmos um real nivelamento de produção no centro de distribuição no centro de distribuição so robert food retail is extremely dynamic so how can we guarantee the uh real demand leveling versus production at the dc yeah so this is a great question and relative to retail i think that what we need to understand is that to to connect retail from a leveled flow point of view with production from the dc it will not you cannot do that for every single product you have to do product stratification because only the products that are stable and that have rhythm are going to be the candidates for leveled pull então quando a gente fala de nivelamento na parte de de varejo é complicado de fazer porque você tem vários tipos de de produto então você tem que selecionar um produto que é estável para poder fazer essa demanda de de fluxo com a produção no no centro de distribuição so what we have to recognize is leveled flow is about rhythm and it's about having the same rhythm every day so we need to identify those products at the retail side that we can design that daily stable rhythm and those will be the first candidates for leveled pull então quando 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 a gente fala de de fluxo é a gente fala basicamente de de ritmo quando a gente fala de ritmo de produção você tem que identificar quais são os produtos no no varejo que que conseguem ter a estabilidade para seguir esse ritmo e eles vão ser os primeiros candidatos para para ser puxados só um adendo pessoal é para você descobrir qual é o produto estável e qual é o produto que não é estável tá saindo também da zona de estabilidade você vai calcular o coeficiente de variação tá certo então coeficiente de variação ele é o seu desvio padrão dividido pela sua média então ver a saída do produto você calcular médio calcular o padrão depois dividir o padrão pela sua média você tem um coeficiente de variabilidade aí tem um níveis que o robert marichenko ele define como como níveis ideais né o coeficiente de variação até 0,2 é considerado um produto extremamente estável entre 0,2 e 0,8 ele já está saindo da zona de estabilidade e acima de 0,8 quando o desvio padrão é igual a média você já tem um produto instável que não consegue fazer por reposição tá certo então João, você pode explicar como calcular a variante coeficiente de variação e dividir a média como você calcula em seu livro e ele só diz como fazer isso então isso aí basicamente é você não fazer a curva abc baseado somente no volume e sim baseado na estabilidade então isso aí basicamente é você não fazer a curva abc baseado somente no volume e sim baseado na estabilidade e quando você faz a abc da estabilidade e você nota que os primeiros produtos são os que você vai vai puxar maravilha wonderful é quais são os pontos predominantes para implantação do sistema puxado no varejo como avaliar qual é o próximo passo na melhoria da logística interna por exemplo, o estado atual tem empilhadeiras no estado futuro, vamos falar, botar um AGV, aquele robozinho autônomo um rebocador etc isso seria um exemplo de melhoria quais são as variáveis que devem ser levadas em conta no estudo desse para que a gente defina qual é o nosso próximo passo de melhoria da logística interna Robert, como você pode fazer o próximo passo na logística interna se o estado atual do forklift e o futuro do AGV etc quais variáveis devem ser levadas em conta nesse estudo? então isso aí vai para o coração da automação que nós devemos fazer nos nossos armazéns e essa é a automação que nós devemos fazer e o que nós aprendemos so far é que automação tem os benefícios em que é cria essência de standards e can handle scale mas ao mesmo tempo a highly automática é muito inflexible em que é designed por um volume e então se você tem esse volume então a automação funciona bem se você não tem esse volume se o volume é muito baixo ou se o volume é muito alto então a facility é muito inflexible então a automação realmente tem seus benefícios né principalmente de padronizar né porém se você pegar a automação do armazém você torna você corre o risco de tornar bem inflexível baseado no volume se tem muito ou pouco e a automação não não conseguir identificar isso você corre esse risco então então quando estamos looking at the variables that we need to be looking at the variables of how dependent it are these processes on people and how open for errors are the processes inside the facility and what kind of flexibility do we have to have in other words how much does the facility have to change day by day relative to what its purpose is and it's if it's highly stable and and the processors are not that prone for error then you can drive more automation and innovation so basicamente essas variáveis tem que ser analisadas por alguns aspectos principalmente de quão dependente das pessoas são quão aberta pro erro toda essa parte de flexibilidade então você a medida que você vai evoluindo e tornando o processo mais estável e conseguindo eliminar erros e independência você pode automatizar um pouquinho mais mas você tem que sempre analisar essas variáveis não simplesmente automatizar por automatizar Maravilha Robert como como capacitar os agentes logísticos acerca da identificação e eliminação dos sete desperdícios da logística Robert logística agentes identificação e mudançar logística 7 weights say that 1 more time please how to train yeah logística agentes to identify and change the logística 7 wastes yeah very good so well the first thing is we have to train people to be able to see the logistics ways so that's number 1 and that gets to visibility and awareness and then and this just goes is right from lean 101 right then we need to go and we need to show the waste and this is going to get to the heart of what I was talking about earlier is that you can go to a warehouse and look at all the waste but the warehouse manager didn't create that the warehouse the the decision that brought that box into the warehouse was created somewhere else in the organization so we have to teach this isn't about teaching logistics people about logistics waste this is about teaching organization who are making decisions that result in waste in the supply chain so basicamente o primeiro passo é sobre o que ele falou antes da visibilidade das pessoas terem a consciência de enxergar esses desperdícios então não se trata exatamente de ensinar uma pessoa da logística um gerente da logística a enxergar aquele desperdício você tem que ensinar porque provavelmente não foi ele que tomou a decisão de uma caixa daquele tamanho ou etc foi alguém de fora que tomou a decisão então você tem que ensinar todo mundo que está ao redor pra tomar as decisões corretas pra melhorar o pra eliminar os desperdícios da logística então basicamente você tem que treinar o 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 então basicamente você tem que treinar as pessoas a serem um um uns pensadores sistemáticas do sistema completo porque o o o o o o o o as pessoas a enxergarem o todo pra conseguirem enxergar os desperdícios de fato beleza beleza Tomás cara tá tá tendo muito barulho por aí se tiver como tá tendo um tá zero zero né acho que é lá não Robert então mas vamos lá é o que precisamos fazer antes de buscar a automatização da cadeia de suprimentos eu acho que já foi respondida essa daqui né ou podemos automatizar o processo todo sem requisitos né ele já respondeu essa eu vou pular pra próxima é Robert você poderia descrever os oito certos do pedido perfeito que você pode descrever os oito perfeito ok ok então eu acho que eu acho que uma slide aqui me uh se ok ok isso mudou para você não um 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 o segundo aqui o 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 Okay, and then share, application window. Okay, okay, good, look at that, I'm doing good here. Did it just get bigger? Yeah, you can see it's good. So this this is, this is that I know the question said the eight rights, but really, it's about the 10 rights. And the 10 rights of the lean supply chain are that we need to get the right products to the right customers in the right quantities in the right quality at the right times, from the right sources at the right prices at the right total cost with the right services all within the right amount of complexity. Okay. Ah, okay. Okay. So, did okay and now did it did the slide just change for you? Yes. So this, so this is why, you know, that it's so important that we continue to talk about decisions being made across the organization. So, just one example of the 10 rights. One, one right is the right quantity. This is the one at the top. So, just think of all the quantity decisions that are being made inside an organization. You have customer lot sizes, finished goods inventory, replenishment quantities, manufacturing batch sizes, raw material lot sizes. These are all quantity decisions, but they're all made by different people. across the organization. So, think of all the people across the organization. So, think of all the quantity decisions that we make in the organization. So, it begs the question, all these people are making quantity decisions, but what are they optimizing for? And the answer is they're not optimizing for flow, they're optimizing for their own little part of the business. So, that shows the challenges with managing to the 10 rights of the perfect order. So, he will be changing the slide to the 10 candidates. OK. Ok Ele trocou e mostrou Pode ir, João Ok Qual o cálculo para saber exatamente o MDCE Que é a média de dias de consumo em gestão Qual o cálculo para saber exatamente o MDCE ideal Ou seja, em que ponto o custo de transporte inviabiliza a redução do lote Robert Qual a calculação para saber exatamente qual a média de consumo em gestão é ideal Em outras palavras Em que ponto o custo de transporte faz o custo inviável para reduzir o lote Ok, muito bom So this question really gets to the heart of total cost and the first thing that we have to do before we worry about inventory levels is we have to understand what do we have to What do we have to be able to do? What is the customer requirement? So that's the first thing we need to understand is what in fact Is the customer requirement from the point of view of order to delivery lead time when we get an order? Então essa pergunta é basicamente sobre o custo total, né? O que nós podemos fazer nos níveis de estoque Respeitando os requisitos do cliente, né? O que o cliente realmente quer para a gente poder entregar And then, one second here, I'm going to try to do this again here Share screen Patient And then What we need to do so from there we need to understand that there is A sweet spot and but the sweet spot is not just inventory level and transportation It's transportation and facility distribution costs and inventory carrying costs But these three things, transportation costs, facility costs and inventory costs need to be designed so you get the optimal cost structure But it has to be designed to be able to do what you have to do for the customer Então ele está dizendo que os três pontos que compõem esse custo, né? O custo de estoque, o custo da fábrica e o custo de transporte O custo de armazenamento Armazenamento, desculpa Então o que a gente precisa fazer para esse custo ser exatamente o que o cliente quer pagar? And so the other essence, but the question specifically asked about transportation So then you have to take into consideration, well, what is the value of the product? How big is the product? What is the cost to store the product? Because depending on the value and the size of the product Transportation will have a different relationship with the overall cost structure Então como a pergunta fala basicamente de transporte Tem várias perguntas que devem ser feitas Qual é o tamanho do produto? Quanto a gente deve estocar? Então essas questões têm total impacto num custo total de transporte Então a gente tem que saber tudo isso But the most important piece to remember is that transportation strategy should never drive inventory strategy It's the other way around So first we start with what do we have to be able to do for the customer Then what is our inventory strategy to do that Então a gente não pode seguir a ordem de qual é o nosso custo com transporte Qual é o nosso custo com estoque Que dá o que o cliente quer pagar A gente tem que fazer o contrário O que o cliente quer pagar e fazer a diminuição de um pelo outro É pelo lado oposto Beleza Próxima pergunta Next question Como calculo o nível de estoque do supermercado Como calculo o nível de estoque do supermercado? Como eu calculo o nível de estoque do supermercado? Ok, então isso, deixa eu ver se eu posso ir aqui Então, compartilhar o escritório, a janela de aplicação Você pode ver um escritório? Sim So this, and it's me, I don't know if it's big enough for you to see But this gives you the essence of the things that we need to be taking into consideration So the first thing is we need to understand average daily demand And then we need to understand standard deviation of demand And then we need to understand a planned service level So what is our target service level for our customers? I'm going down the left side here And then we need to understand replenishment frequency And then total order to delivery Replenishment lead time And then some essence of a supply chain risk factor Those six top things are the inputs To understanding what an inventory supermarket level would look like I could make a zoom, please, because I cannot see everything Yes Então, ele falou que essas seis primeiras características são o que leva em conta para fazer o cálculo do supermercado Um segundo aqui, sorry Sorry Problem Okay Então, é... A média diária de demanda O desvio padrão da demanda o nível de fator de confiança no serviço planejado a frequência de reposição o total de ordem de reposição o lead time e o risco o fator de risco da cadeia de suprimento esses são os seis pontos básicos para poder fazer esse cálculo e aí então nós precisamos que fazer três coisas e isso é onde a lotes de organizações não fazer o que é três tipos de inventário cycle stock buffer stock e safety stock e e Many organizations just call buffer stock and safety stock the same thing, but you have to calculate for all three. Cycle stock, which is the average demand times the replenishment frequency. Buffer stock is your planned service level times your standard deviation plus your replenishment frequency. And then safety stock is just that. It's only for emergencies. So buffer stock is for your known variability and safety stock is for emergencies. You can't combine those two. You have to separate them. Então você tem esses três tipos de estoque, né? Que é o ciclo, o buffer, o buffer e o estoque de segurança. Muitas empresas confundem o buffer com o estoque de segurança. Você tem que separar isso. Você não pode, de forma alguma, misturar. Você calcula o primeiro, o estoque de ciclo, com a média da demanda diária pela frequência de reposição. O segundo, que é só para você ter, para a sua não variabilidade, e ela, repetindo, ela é diferente do estoque de segurança, né? É o nível de fator de serviço planejado, a média de, vezes, a média de desvio da demanda e a frequência de reposição. E, por último, o estoque de segurança. É o lead time total, vezes a média da demanda diária, vezes o fator de risco. Então, tomar cuidado para não confundir esses dois. Então, essa pergunta é um pouco difícil de fazer, em um sentido virtual, mas a coisa mais importante é que você precisa ter certeza de que você está rompendo o inventário supermercado em três tipos de inventário. Ciclo-stock, buffer-stock e safety-stock. Então, ele disse que é um pouco difícil de demonstrar isso, assim, online, mas, basicamente, para o seu supermercado, você tem que ter esses três estoques bem separados para poder calcular, né? O estoque de ciclo, o estoque de buffer e o estoque de segurança. Maravilha. Maravilha. Pessoal, separado aí o estoque pulmão do estoque de segurança, porque o estoque pulmão, ele vai em cima da... da variação da sua demanda, né? E o estoque de segurança é uma coisa interna. O estoque de segurança, ele é uma coisa externa, que é o risco da sua cadeia, né? Então, você trata a definição desse estoque, tem um plano de ação para você fazer, né? Caso você atinja níveis insatisfatórios. Então, num, você vai tratar seus problemas internos, e no outro, você vai tratar seus problemas externos, né? E a última pergunta é como convencer uma cadeia de suprimentos inteira a analisar o custo total de fornecimento para justificar uma ação de melhoria conjunta, né? Por exemplo, uma torre de comando. Robert, how to convencer a entire supply chain to analisar o custo total de fornecimento para justificar uma ação de melhoria conjunta? Como a command tower. Ok, então, let me show the... Can you see that at the visibility map? Yes. So, this is an example of the mapping that we are now doing to show an organization the opportunity in the end-to-end supply chain. Então, esse aí é o mapa de visibilidade. Isso aí é basicamente tudo que você vê numa cadeia de suprimentos ponta a ponta. Então, é um pouquinho mais avançado do que a quantidade de informações do que simplesmente um mapeamento fluxo de valor. So, we map... First of all, it's hard to see all the icons, but this is the flow with the customer consumption on the right all the way through distribution, through manufacturing and up into the inbound supply chain. And the things we look at... I'll start on the left column here. The things we look at is revenue. Where are we actually generating revenue? Where is the value? And then customer value. Where is the customer moment of truth? Where does the customer say I see value? And then cost. We say where are the largest areas of cost? Então, começando da esquerda, né? Primeiro, a receita. Onde nós geramos a receita, né? Onde está o valor? O valor para o cliente, o segundo. Onde é o momento da verdade do consumidor? Onde que está esse valor? O terceiro, o custo? Quais são as áreas mais largas do custo? And then we ask ourselves, where are the main areas of performance measurement? So, where are we measuring the most? And where are the main points of operational feedback? And where are the big decisions relative to generating customer value? So, we're asking ourselves now about where are we measuring things and where do we get feedback from the business relative to how we're delivering customer value? Então, sobre esse valor de entrega, a gente mostra as medidas, onde são as principais áreas que a gente deve executar essas medições, o feedback operacional, né? Quais são os principais pontos desse feedback e as decisões, né? Relativas a gerar esse valor para o cliente. And then, this is all in mapping and then we're asking ourselves about decisions. So, where are the big cost decisions being made and what are the unintended consequences of these decisions like we've talked about today? And where are the big customer decisions and what are the unintended consequences of these customer decisions? And then, relative to measurement, what are the unintended consequences of our current measurement system? So, we're mapping and showing the unintended consequences of where we're making decisions. Então, a próxima parte é sobre as decisões de custo. Onde são feitas as principais decisões sobre relativas ao custo, né? Que não são intencionais, quais são as suas consequências, né? Como a gente falou, como ele explicou mais cedo. Onde são feitas as principais consequências das decisões para os clientes, né? As consequências não intencionais sobre as medidas. Quais são as consequências dessa parte não intencional que tem no nosso sistema de medição? Então, a partir de agora, a gente começa a pensar um pouco mais nos conceitos do Lean, né? A parte do Rio de desperdícios, né? Onde estão as rochas, né? Onde a gente gera esses desperdícios? O lead time. Qual é o lead time desse processo? Então, a partir de agora, e você pode ver, você pode ver a lot on this map, mas, então, nós perguntamos sobre visibilidade. Where are we blind and feel the pain of a lack of visibility and quality at the source? Where are impactful errors made and passed down? E standardização, where is there a lack of standardization? So, visibility, quality at the source and standardization, those are fundamental Lean principles that we call out on the map. Então, partindo para a parte da direita, né? Sobre visibilidade, onde estão os pontos cegos e onde eu sinto a dor da falta de visibilidade? sobre a qualidade das fontes, dos fornecedores? Onde estão os principais erros que impactam e são transmitidos? Parte de padronização, onde estão essa parte da padronização, a falta de padronização? O que isso pode causar? And then we ask ourselves about product flow and information flow. Where is continuous flow interrupted from a product point of view, inventory, and then also where is continuous flow interrupted from a information flow? Então, a gente parte para a parte de fluxo, o fluxo do produto, onde esse fluxo contínuo pode ser interrompido, desconectado, a parte da informação também, do fluxo de informação, onde pode esse fluxo contínuo ser desconectado, e a parte do inventário, do estoque, que onde esse estoque, ok. Então, ele olha para o inventário, qual é a velocidade, qual é a velocidade desse inventário para a rede de suplementos? Qual o giro, né? Qual o giro? E isso é muito importante, então, nós olhamos no desconexão onde são os pontos mais impactantes do desconexão de liderança, em outras, onde a liderança não está alinhada para tentar criar flow? E uma parte bem importante com a desconexão da liderança, onde estão os principais impactos, onde a liderança não está alinhada em tornar o fluxo contínuo. Então, a próxima parte é sobre os princípios operacionais, e os 10 certos que ele falou, o que que isso pode impactar, no que que a gente acredita onde a gente quer chegar e quais são as partes que nós não tínhamos intenção e quais são as consequências disso nos 10 certos que ele mostrou para a gente. convencer como o tem convencer os líderes que há muita oportunidade e total cost thinking e você pode ver que é uma maneira matura Então, é assim que ele convence os líderes de como enxergar e ter esse mapa de visibilidade. E para você montar esse mapa, ele leva dois a três dias com a liderança para conseguir montar todo esse mapa. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Dois a três dias para montar o mapa de uma cadeia. Tem empresas que a gente demora isso para fazer de uma empresa só. Imagina de uma cadeia. Por favor, Tomás. Esse é o tempo para montar todas as visibilidades pontos para uma empresa. É um entire supply chain map. É muito rápido. Sim, porque quando você olha isso, é muito narrativo, anecdotal. Ele está explicando que esse mapeamento da visibilidade não é uma junção de vários dados. Ele simplesmente senta com os pessoais e faz uma narrativa. Onde são os pontos que eles devem prestar atenção? Onde são esses pontos de visibilidade? Todos esses que ele descreveu. Então, eles sentam e começam a pensar onde estão esses pontos e mapeiam. Excelente, gente. Excelente. Então, chegamos ao final das perguntas. Eu queria deixar o Robert à vontade para quiser apresentar mais algum daqueles slides que ele falou no começo. E já, até então, gostaria de agradecer muito a disponibilidade dele. Falar que a gente teve um público bem menor hoje simultâneo que online, mas que provavelmente esse pessoal vai ver depois a entrevista dele gravada no YouTube. E deixaria à vontade, cara, para colocar aí qualquer informação ou se já estiver dando o horário dele, que a gente agradecer e se despedir. Então, esse é o final da pergunta. Se você quiser compartilhar alguma coisa com nós, se você se sente confortável, se você se sente confortável. E nós queremos agradecer você. E foi uma honra de estar com você com nós hoje. Então, ele disse que a honra é toda dele. Ele se sente honrado e ele tem amigos no Brasil. Ele espera que todo mundo esteja bem aqui também, passando por esse momento maluco. E, num futuro, ele fazer essas apresentações de forma ao vivo mesmo, e não online. Perfeito. A gente vai viabilizar isso daí. A gente vai tornar o Global Link Sensei um grande evento presencial, com minicursos e tudo. Vai ser bem bacana. Espero que tudo dê certo e que a gente possa trazê-lo novamente. Então, nós esperamos que possamos fazer essa apresentação presencial hoje. Nós possamos tentar o Global Link Sensei, live, com alguns workshops e tudo mais. É uma honra de ter você. Obrigado. 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 Obrigado também, Robert. É uma honra enorme ter você aqui. E eu vou terminar o broadcast, o live, agora. E podemos falar um pouco mais? Mais? Absolutamente. Ok. Suá, gente, um pouquinho aí. Sobre a enquete, tá? A gente vai passar a enquete, só para todo mundo lembrar e responder. Eu vou passar aqui a enquete. Eu vou passar a enquete também nos grupos, pessoal, para vocês avaliarem como é que foi o nosso evento, o que vocês estão achando, quais são as ideias que vocês têm para melhorar. e eu vou finalizar a live agora, tá certo? E logo mais eu estou mandando a enquete para vocês. Gente, um grande abraço. Muito obrigado pela presença de todos. E até terça-feira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.